O grande objetivo agora desse vídeo aqui, porque tem televisão ligada, é o seguinte, eu vou tentar com muita luta e muito sofrimento tentar zerar o Giga Wing 2 de Dreamcast com um crédito. A tarefa está árdua, está muito difícil, está tão difícil como a seleção do Brasil ganhar a Copa do Mundo. Então o que eu vou fazer? Tentar me concentrar o máximo nesse trabalho, nesse árduo trabalho, nessa luta incessante, para em seguida tentar realizar este feito tão bonito que seria zerar o Giga Wing 2 com um crédito. Olha só, foi igual aquela mulher lá do... como é? Casas de Família? Que coisa idiota. Como é a minha esposa, Fábio? Obrigado por me defender de mim mesmo. Então vamos começar agora essa partida linda. Pronto, olha ó, vamos ver o que diabo vai dar agora, meu filho. Essa João Clego? Aí você está ali se matando. Eu otaria. Tá bom assim, né? Eu vou... Jogar daqui da tela, três outro aqui. Arrumei a cor. Olha, antes de conseguir com essa filmagem aqui desse jogo, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui rapidinho. Espera um minuto. Ah, depois eu fiz uma outra confusão a respeito do iPad, tá? Depois eu me lembro. Ah, me fala depois então, tá legal. Bem, antes de prosseguir com o vídeo, tenho que dizer uma coisa aqui pra vocês. Por que eu dei esse risinho... Não, não foi por mim uma besteira não, é por causa do seguinte. A imagem, ela estava preto e branca e eu consertei isso. Depois as cores estavam incorretas. Também, graças a Deus, nosso senhor, eu consegui arrumar isso. Bem, eu vou explicar pra vocês aqui, antes de prosseguir com esse vídeo, porque esse vídeo eu vou upar agora pro YouTube, né? Isso aqui é uma transmissão caseira. Eu não vou... Não vou dizer pra vocês aqui. Eu não vou mandar isso pra Twitch, não. Também não precisa mandar tudo pra Twitch, não. Que porra. Ó, é assim. Eu vou... Você tá aqui no seu XSplit. Tem ali... Cine Sources. Tem USB 2.0 ATV. USB 2.0 Câmera. Correto? Eu não tô usando o Camtasia aqui, não. Eu tô sem Camtasia, então... É meio complicado. Fazer o seguinte, eu vou começar com o Camtasia aqui, só pra explicar como é que resolve isso. Com o Camtasia vai ficar mais fácil de explicar, porque aí, se alguém tiver o mesmo problema que eu, a pessoa resolve, cara. Porque eu acho que uma mão lava a outra, mas não dá banho um no outro, porque também é demais, né? Então, eu não quero dizer com isso, que nós vamos dar um jeito de arrumar isso aqui. Eu vou gravar a tela aqui. Não precisa ligar o webcam, não. Aqui já tá mostrando. Vamos lá, gravando. Vai começar a gravar daqui a pouquinho. Ó. Pra quem tiver problema em relação à tela, você tá ligando um videogame, seja um Zibo, Deus te livre, ou então um... Desculpa, eu não detesto esse Zibo. O negócio tá até que tô nojento. Ou então um Dreamcast, como é o meu caso. A imagem estava preta e branca. O que eu vou... Eu vou deixar aqui, vou mostrar pra vocês como é que tava. ATV. Color. Cam. Configure. Video Input. Vai dar esse erro aqui. Segue em frente. Deu o desfazidor de vídeo. Ele tava acertado pra NTSCM. Vou mandar aplicar. E vou dar OK. Observe agora a látima que vai acontecer. Olha aí. A tela, ela está totalmente preta e branca. Eu até falei assim. O que que eu faço com esse negócio aqui? A tela tá preta e branca, ó. O negócio tá péssimo. O que que eu faço pra poder resolver esse problema? Então eu fossei, fossei, fossei. E descobri. Se você tem um videogame em Pau M, como é o caso do meu Dreamcast aqui, o que que você faz? Você vai em Settings. Eu tô filmando isso aqui ao mesmo tempo pelo XSplit, também tô filmando pelo Camtasia. Então vamos lá. Você vai em Settings. Você vai depois, aí tem ali, três opções. Cam, Color e Layout. Você vai em Device Configuration e vai em Configure. Vai em Video Input. Vai dar um erro. Dá OK numa boa. E você vai ter três abas. Image, Decodificador de Vídeo, VideoProc App. Clique em Decodificador de Vídeo, opção do meio. Tem assim, padrão de vídeo. NTSC, Underline M, que é o default. Não é para banho dos videogames, então é para captura de tela. Caso você esteja fazendo a sua live stream por meio do seu próprio computador. Você vai selecionar, no caso desses videogames, Pau M. Você vai dar Aplicar. E você vai dar OK. Agora, de alguns instantes, a imagem vai colorir. Pronto. Olha lá, a imagem coloriu. Certo? Agora, tinha mais um último problema. A imagem não estava correspondente com a imagem do original, certo? Tem aqui a imagem do original na minha TV aqui. Então, por isso que toda hora eu olho para cima. Então, eu coloquei os cabos para ver no notebook e também aqui na televisão. Aqui, estava meio que sem o verde. Tinha as cores vermelha e azul. Mas o que era de verde, não tinha. Então, o que você faz? Está aqui no... Como é que fala o nome do negócio? Projeção de tela. Não, não é... Projeção de tela. Projeção de tela, é isso mesmo. Tipo... É esse nome do negócio, cara. Vamos lá. Você vai na aba color. Correto? Color. E aí, você vai ter assim... Você vai em camera, agora você vai em color, que é a do meio. Vai ter assim... Chroma Key. Tem... Non, Chroma Key e Color Key. É a terceira opção de cima para baixo. Então, ali você regula. Veja. Tem ali... É... A tela... A tela é uma opção de branco e preto, vermelho, verde e azul. A primeira, eu não sei o que é. Eu nem... Me usou me... Me usou me mexer. Ali onde estava verde, estava zero. Então, eu aumentei um pouco mais. E é por isso que a imagem melhorou. Olha como é que estava a imagem originalmente. Vou aplicar aqui para você ver como é que estava. A imagem ficou mais escura. Não pode não parecer, mas está diferente do original. Então, para você arrumar isso, como é que você faz? USB ATV 2.0. Settings. Color. Vai no verde. E aumenta a escala dele. Pronto. Fazendo isso, você fecha. E vai... E a mudança vai mudar. A mudança vai mudar. Ah, a tela vai mudar. Meu Deus do céu. Pleonasmo. Então, é isso. Olha a imagem colorida. Então, se você tiver esse problema, espero que esse vídeo tenha ajudado você a ser feliz no mundo dos games e deixar a televisão colorida como se deve. Afinal de contas, estamos nos anos 2010. Obrigado e tchau, tchau. Pronto, encerrei aqui agora o esquema do Camtasia. Né? Estou salvando e editando aqui o vídeo. Como colorir a tela do Xplit. Pronto. Salvando o vídeo aqui. Fim de papo. Bom, então é isso, né? Eu demorei muito. Agora a gente vai dar início ao... A jogatina. Deixa eu esperar que o Camtasia terminar de... Finalizar aqui o processo de... Salvamento do arquivo. E aí vamos começar a partidinho. É porque é bom ajudar as pessoas, cara. Eu sei que... Tem muita coisa ruim que acontece aí e a gente tem que dar um jeito de facilitar, ajudar as coisas. Não é mesmo? Ajudar é o máximo, cara. É muito bom você fazer bem para as pessoas. Pronto. Ajustei aqui. Agora eu vou aqui em salvar esse negócio. Ah sim, é... Porque tem que fazer o seguinte aqui agora. Tem que clicar aqui em produzir e salvar o projeto. Vamos lá. Vou avançar isso aqui. Concluir. Está salvando. Bom, enquanto vai salvando, meu irmão, a gente não vai perder tempo aqui não. Vamos logo lá para o Paralho de Gatinha. Quase que eu levo um tiro. Por que vocês não vieram, diamantinhos verdes? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sem ouvir o barulho do... Ok. Não dá para fazer nada. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Altamente lastimável. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu chamo essa fase aqui carinhosamente de inferninho. Tá uma porra, né? Minha mãe tá com ruim de rir. Eu vou ver até onde dá pra jogar com essa ficha aqui. Se eu perder, cara, tchau e benção. Vamos encerrar essa palhaçada e tentar de novo do zero com mais afinco. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Morre, capeta. Ah, meu Deus, é uma galeta, não vai, não passa tudo aquilo aí não. Que porra, cara. Eu vou mais uma, eu disse que ia parar uma gol não. Vamos. Eu vou mais uma, eu disse que ia parar. Eu não sei onde estou, minha cara, de tanta vergonha com essa partida, mas vai, cara, a gente tem que saber também perder, né? Vamos aceitar que até na merda a gente precisa honrar o nosso compromisso com o jogo. Tô desanimado. Tchau. 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 Ok. 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 Oh meu Deus do Céu, que agonia velho! Eu morro, bicho, eu não entendo, às vezes eu desvio de 59 de chiles e morro no 1,1 Não é aquele palitinho rosa, que mais parece um pirulito de doce, de criança Tô nervoso mesmo Eu não me reconheço Puta que pariu Esse vídeo é pra ele dar mais de 18 anos Vai, tá, puta que pariu Tinha uma fase Agora vem o último chefe, cara Daí tô simplesmente destruído, cara Ô jogo filho da répariga Vamo nós Vamo nós Eu vou vencer com mais luz Mata esse chefe Vamo nós 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 Obrigado.